Em Teresina há portugueses. Aldemero Cardoso é um deles. Ele admite que a comunidade é muito reduzida. Como não é uma área turística como Fortaleza, os portugueses chegam pouco aqui. Então, realmente a comunidade portuguesa é muito pequena. Tem alguns portugueses ainda nascidos em Portugal, mas maior parte já são filhos de portugueses. Há cinco anos atrás, Aldemero estava em Fortaleza, mas decidiu embranhar-se mais no território brasileiro. Só parou em Teresina. Resolvi partir aqui para o interior, que estava de certa maneira virgem. Havia realmente uma grande oportunidade aqui, foi isso que nós fazemos. Esse foi o desafio da oportunidade que estava surgindo aqui em Teresina, como a explosão do progresso. Fomos pioneiros aqui há cinco anos atrás. O que estava no mercado era um bocado obsoleto. Antes de se mudar para Teresina, este português tinha um restaurante de comida portuguesa em Fortaleza. Decidiu fazer o mesmo na capital do Piauí, mas com algumas alterações. Construído de raiz, da primeira pedra, administração direta, tudo isto aqui foi feito e idealizado de certa maneira por nós. Temos que atender às necessidades do mercado. Se há muita gente, o nosso carro-chefe é bacalhau, e se há muita gente que gosta de bacalhau, também há brasileiros e piauienses que não gostam de bacalhau. Então isso nos obriga a ter um cardápio mais eclético. E depois temos alguns pratos típicos locais também, muito pouco, mas temos alguns também, para atender às necessidades da população e aquilo que eles demandam. No bacalhau e companhia há peixe, mas também carnes do sul do Brasil. Entre a clientela encontra-se a nata de Teresina. Senadores e deputados locais aparecem com regularidade. Aldemiro Cardoso não pensa em sair dali. Obrigado. Obrigado.